Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Apesar de ainda faltar bastante tempo para o verão começar no Brasil, as redes sociais de Bela Campos têm esquentado mesmo em pleno inverno, graças às deslumbrantes fotos que ela vem compartilhando com seus seguidores. Nas imagens, a atriz aparece radiante aproveitando a praia. Para curtir seu momento de lazer, Bela Campos não economizou no estilo. A famosa escolheu um biquíni estampado e sem alças, que destacou ainda mais suas curvas e seu bronzeado. Para completar o visual, a atriz usou um chapéu elegante. Bela Campos posou de vários ângulos enquanto tomava sol. Em uma das fotos, inclusive, a atriz deu um close no seu bumbum, que estava coberto de areia. Nos comentários, os fãs e admiradores da atriz não pouparam elogios calorosos. Deveria ser crime Deus concentrar toda a beleza do mundo em você. Ha 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 linda, escreveu uma seguidora. Maravilhosa da cabeça aos pés, comentou outra. Mais iluminada que o sol, elogiou mais uma. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! E aí E aí Tchau, tchau.